Meninas e meninos, tudo bem gente? Hoje eu vim só dar um recadinho pra vocês, porque o meu marido lá no sítio, ele gravou meninas, mostrando lá um pé de jabuticaba que ele plantou o ano passado num balde e fez o vídeo lá mostrando a raiz que já nasceu gente, porque todo mundo que planta nunca mostrou se tinha nascido raiz, né? Aí ele plantou, já deu jabuticaba duas vezes e agora tá dando fruto de novo, aí ele gravou mostrando a raiz que já nasceu do pé de jabuticaba, tá gente? Então fica aí com o vídeo, tá meninas e meninos? Espero que vocês gostem, tchau e até o próximo vídeo, tá gente? Beijão pra vocês, fica aí com o vídeo. Resultado que nós fizemos da estarquia da jabuticaba no balde com a garrafa embaixo, até hoje ninguém mostrou se criou raiz ou não, nós vamos ver se nós mostramos aqui agora, já tá com um ano de plantado, a gente vem sempre há algum ano enchendo a garrafa por essa mangueira, mas vai olhar agora se tem raiz. Olha o mesmo, olha o jeito que ele tá, ele tá meio seco, algumas folhas, mas ele tá botando fruto, olha, olha os frutinhos aí, olha os frutinhos aqui, tá saindo os frutinhos, tá vendo? Tá saindo os frutinhos, olha, tá saindo as bolinhas aqui pra sair os frutinhos, já é a terceira vez que ele bota esse ano já, tá começando a subir aqui já, olha os frutinhos. Olha, desse lado aqui, olha, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, olha, as bolinhas aí que vai ser tudo fruto, as florzinhas. E aqui nós vamos tentar mostrar se tem raiz embaixo, vou pedir pro meu sogro aqui virar o balde aqui de lado, pra nós ver se tem raiz saindo embaixo do balde, olha. Olha a raiz saindo aqui embaixo, olha, o fundo tá saindo do balde, mas olha lá o tronco, ó, tá vendo o tronco, o jeito que tá, de raiz? O tronco tá cheio de raiz, ó, descendo junto com a mangueira e o tronco, ó, tá bonito, não tá desse jeito? A gente vai esperar botar esses frutos pra não tirar ele de dentro, a gente vai tirar ele de dentro não. Deixa aí, pode baixar ele. Aí vocês estão vendo aí o jeito que tá, o jeito que ele tá aí, ó. A gente só completa aqui ele toda vez, ó, só completa ele toda vez aqui. Deixei ele cheinho de novo. Mas vocês viram que tem a raiz embaixo aí, até hoje ninguém nunca mostrou, então nós estamos mostrando. Ele tá assim, mas tá botando os frutos de novo. É a terceira safra dele já. E a raiz vocês viram aí pra comprovar. Então aí, ó, até hoje não foi mostrado, deixa o joinha de vocês aí, compartilha o vídeo. E compartilha com a galera que vocês conhecem aí, que pediram provas até hoje, dizendo que não tem prova que cria raiz. Vocês estão vendo aí que criou raiz. E não precisou de nada de enraizador aqui, que os caras ficam dizendo que bota enraizador assim do botico, bota da tiririca. A gente não botou nada, só coloca água mesmo, embaixo. E a terra aqui vai aguando. E já tem um ano, eu acho que um ano e um mês mais ou menos que a gente plantou ele. Já é a terceira safra que a gente coloca e tá desse jeito aí, ó.